O Volkswagen 30330 Constellation 8x2 e o Renault Master Furgão são os grandes campeões do selo maior valor de revenda veículos comerciais 2021, importante certificação que aponta os caminhões e utilitários de carga mais valorizados do Brasil. O evento reuniu virtualmente os principais executivos do setor, numa live realizada na sede da BrasPress, a maior transportadora de carga fracionada do Brasil. Há 20 anos, a agência Autoinforme faz o estudo de depreciação de preços de veículos e a SETE entrega a certificação aos veículos comerciais mais valorizados. Nós levantamos as cotações de preços no mercado, da tabela FIP e de outras tabelas, e também vamos a campo, nas concessionárias, nos anúncios classificados, para checar essa informação. Comparamos o preço do veículo vendido em junho de 2018 com ele, depois de três anos de uso, vendido em maio de 2021. E isso resulta o índice de depreciação ou de valorização. O valor de revenda é um item fundamental na hora da compra de um veículo comercial, ao lado de atributos como capacidade de carga, consumo e manutenção. Esse prêmio faz a diferença na vida da gestão das empresas, dos transportadores autônomos, das cooperativas, do transportador também de carga própria. Vocês fazem a diferença porque ele se tornou uma referência. Ao comprar um veículo zero quilômetro, é lógico que a gente olha qual é o valor dessa sua revenda. Quando a gente também está negociando os veículos, ou então comprando um veículo seminovo, é lógico que nós utilizamos dessa ferramenta. O Constellation 8x2 venceu na categoria de caminhão semi-pesado, com uma surpreendente valorização de 10,7% após três anos de uso. Um resultado tão expressivo que garantiu também o título geral do evento. É o caminhão mais valorizado do país. Realmente uma satisfação para a gente poder mais uma vez aqui comemorar o menor valor de revenda, no R$ 30,330, um veículo estritamente rodoviário, um 8x2, 100% montado em fábrica, então já fornecido na configuração 8x2, e que se mostra realmente um veículo bastante exitoso, muito versátil, uma potência bastante adequada e realmente um campeão de vendas. É legal, bacana ser o campeão da categoria e do segmento de caminhões. Muito legal, é uma honra para nós. A Vox venceu também nas categorias de caminhões semi-leves e leves, com o Delivery Express e o Delivery 1060, também com índice positivo no período. No disputado segmento dos caminhões médios, o páreo foi duro, com vitória do Mercedes-Benz Acelo 1316, com uma desvalorização de 10,1% em três anos de uso. Muito legal, está erguendo novamente aqui esse reconhecimento aqui. A Autoinforme sempre é líder aí nesse segmento de pesquisa, de mercado e fazendo para a gente cada dia mais aí, facilitando a nossa vida aqui na fábrica. Eu acho que é muito legal dizer aqui que as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz, e esse reconhecimento do maior valor de revenda para nós mostra que estamos no caminho certo. E o caminhão pesado, com maior valor de revenda, é o R440A 6x4, repetindo o desempenho do ano passado. O gigante da Scania valorizou 5,4% no período. Aqui também, os colegas também mostraram o prêmio. O R440A 6x4 vai bem no agronegócio, vai bem no químico, vai na indústria, linha branca, automobilístico. Então, ele tem uma capacidade de atender tantos nichos de transporte no Brasil que traz essa capacidade de dar um valor de revenda maior. O evento teve também um outro campeão geral, o Renault Master Furgão, entre os utilitários de carga. O incrível índice positivo de 14,1% garantiu ao utilitário o título da certificação. O Master vem, ao longo dos anos, se destacando pela robustez, pela durabilidade, pela versatilidade. E como é um produto produzido aqui em solo nacional, nos possibilita oferecer uma ótima disponibilidade de peças a preços muito competitivos. Isso tudo dentro da nossa rede ProMais, que é dedicada ao nosso cliente profissional, porque os negócios não podem parar. E esse prêmio, Joel, vem em um dos melhores momentos da história do Master. Ele vem para coroar o sétimo ano consecutivo de liderança em seu segmento. Entre as caminhonetas de carga, vitória do Kia Bongo K2500. Também com um índice bastante expressivo. 13% de valorização nos últimos três anos. Eu gostaria de agradecer a premiação, a conquista pelo nosso modelo Bongo, que é um sucesso de vendas há muitos anos no mercado brasileiro, por esse prêmio de maior valor de revenda dentro da sua categoria. Prêmio é bastante importante, principalmente nesse segmento, onde tudo é levado em consideração no momento de decisão de compra. E esse elemento de maior valor de revenda, com certeza, vai contribuir para manter o nosso modelo como um sucesso de comercialização, como vem sendo há muitos anos no nosso mercado. No segmento de minibus, vitória do Mercedes-Benz Sprinter Van 415, outro utilitário que valorizou no período. Mais uma vez, honrado em representar a Mercedes aqui, no recebimento desse troféu, que logo, logo vai estar com a gente lá, todos juntos, no local de trabalho. A gente já está há um bom tempo em casa, mas a gente vai dividir essa conquista, esse reconhecimento da qualidade, da durabilidade de um produto que é sinônimo do segmento, um produto que existe há 27 anos no mundo. Esse nome Sprinter é muito forte no segmento, e a gente tem que trabalhar a cada dia para a gente ganhar prêmios como esse, e também o mais importante, trazer lucratividade e rentabilidade para o negócio dos nossos clientes. E a Fiat venceu na categoria furgoneta de carga, com o Fiorino Furgão, que perdeu 6,2% no período. Esse prêmio vem coroar a Fiorino, que vem fazendo história há muito tempo, líder do seu segmento há mais de 20 anos. Tenho certeza que todo mundo já teve uma história com a Fiorino em algum momento da vida, foi lançada na década de 80, e não para de fazer história. Mas esse prêmio vem coroar o trabalho de um time inteiro, muito grande mesmo, sempre focado no cliente. A gente sabe que é fundamental o valor de revenda, principalmente para esse segmento de veículos profissionais. e vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado.